Você tem que entender uma coisa, cara, muito importante. Pra você que quer entrar, ou pra você que começou agora, ou pra você que já tá indo, a culinária mediterrânea oferece oportunidades incríveis e abre portas ilimitadas. Pense, ganhar dinheiro na gastronomia. Tem três coisas que você tem que saber. Primeiro, saber preparar o prato. Segundo, saber achar o fornecedor melhor pra aquele prato. Terceiro, preparar o prato. Quarto, vender o preço correto. Que você ganha e que o outro seja feliz. Galera, se você faz feliz o cliente uma vez, nunca mais ele lhe 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 dar. Siga um meu conselho. Você quer mudar a sua vida? Quer ganhar dinheiro com comida? Bora, cara. Comece, se dedique, regaça as mangas. Agora, entendo. Quando você quer alguma coisa, você tem que pesquisar. Você começou a pesquisar pra comprar o curso, não foi? Pronto. Então agora, comece a pesquisar pra tudo. Vai pesquisando. Vai que acha. Você sempre acha.